Talvez, será, nossa história não vai ter um final Não sei porquê, eu te sinto tão distante de mim Quando é a vontade, se não deve sentar Talvez seja tarde, já há nada a dizer Eu não posso entender o tempo que temos vivido Talvez você parou, talvez, foi a final também uma noite inteira Talvez, não tem o tanto amor que tu esperava Não estava quando tu necessitava Talvez eu te escutei, talvez me descudei Talvez você é o que não te amava Obrigada gente!